Programa Entrevista da Semana Oferecimento Rede Sete Supermercado Tudo para sua casa e para sua família Uma ampla opção em feirinha e hortifruti Carnes e bebidas para o seu churrasco Programa Entrevista da Semana de hoje recebe O vereador e presidente da Câmara Edinho Rouete Que é presidente da Câmara Municipal de Adalantina E vai falar com a gente aqui um pouquinho Sobre os bastidores da política adamantinense E também de outros assuntos Edinho, seja bem-vindo Bom dia, Diego Bom dia aos ouvintes Os espectadores que nos acompanham aqui na Folha Regional No Damantina.net Bom, Diego, vamos lá Agradeço o convite, agradeço o espaço Vamos num momento difícil O qual enfrentamos no Brasil e todo mundo Vamos lá, estou à disposição Vamos então Edinho, você entrou na política e foi eleito em 2016 Pelo DEM, Democratas No entanto, cerca de 15 dias atrás Você oficializou a sua saída do partido E hoje está no Partido Verde Por que você decidiu deixar o Democratas? Olha, Diego, isso daí é uma... A questão motivadora O que me fez ir foi Tentar união Tentar trazer os grupos fortes Nós temos em Adalantina o grupo O DEM, o qual sempre fiz parte E continuo fazendo parte E tem o PV Que é um grupo que fazia parte Do mesmo contexto E dentro desse grupo Eu me alinho Gosto de algumas pessoas Vejo que pensam igual O vereador Paulo Sedeleira É um cara dentro da Câmara Que sempre eu e ele discutimos bastante Tomamos as decisões juntos E isso foi afinando Lançar uma candidatura a prefeito A chefe do executivo Então seria esse o motivo De ter deixado daí Um dos Um dos Um dos Primeira questão União Primeira questão Montar um grupo mais forte Fazer unidade Quando eu digo unidade Não é união Unidade política É todos em prol De Adalantina É mostrar Nós temos cidades na região Que mostram isso Que o progresso continua Porque um toca o trabalho do outro Um exemplo legal Saiu Parece que fake news Que a Adalantina Estava em primeiro lugar Do Brasil O índice Firjan Que fizeram pesquisa Diego A gente está em 91º Acho que Colocação 91º Do Brasil todo Se é realmente Aquilo lá Você imagina a Adalantina Com o povo que tem Com a população que tem Que toca Que Dura o comércio Eu ia falar do comércio Mas Que faz com que a Adalantina Seja grande Que sim Você imagina se Os políticos Parassem de picuinhas De guerra pelo poder E se interessassem Cada vez mais Pelo município Uma união política Uma união política Ter unidade A gente Tudo bem Eu e você Somos os dois candidatos Eu perdi pra você A democracia Me manda o que? Te apoiar Te ajudar E junto com você E você imagina Se isso acontece No nosso município Aí nós estaríamos Com certeza Vai primeiro Sabe A gente já passou Tantos altos e baixos Nós temos que parar Com esses altos e baixos A unidade A qual eu me refiro É essa Parar Entra um grupo Que só quer usurpar Que só quer utilizar A máquina pública Que só quer Levar benefícios Se manter no poder Afunda a nossa cidade Aí entra outro grupo Que tenta fazer Com que a cidade Levanta Consegue levantar Cai Nós já passamos Esses altos e baixos Então Isso nós temos que parar E isso Está acontecendo No Brasil todo A população Está cada vez mais Interessada nisso Sabe Essa unidade política Não é que nós temos Ela é necessária Precisamos dela Precisamos tocar A garantia Então Esse é o principal Fato De eu ter E do UPV Aumentar o grupo Ou criar dois grupos Contra Pode ser tal Mas Em provas Desta cidade E Por último É esta Questão De me deixar mais livre A concorrer Se eu vou mesmo Concorrer às eleições Algum cargo letivo Sabe Eu quis ter Essa liberdade Quais são as pretensões Do UPV Para as eleições Municipais Deste ano Dentre esse assunto Mas é isso mesmo As pretensões É criar esta unidade As pretensões É Em pró de adamantina As pretensões Como eu te disse A gente está Tentando fortalecer Um grupo Um grupo Qual pode fazer parte O DEM Um grupo Qual pode fazer parte O Podemos O grupo Qual pode fazer parte O Republicano Que está aqui A adamantina Agora Que estão lançando Vão lançar candidatos Alguns já se dizem Pré-candidatos Como o meu amigo Fábio Zap Que está à frente Do Republicano De adamantina Se diz Pré-candidato A vereador Você entende? Eu vejo pessoas Em prol Querendo o melhor Para a adamantina Então Se der certo Foi Há comentários Dos bastidores políticos Sobre uma possível Aliança Do DEM E do PV Para formar Uma chapa Uma chapa Que vai disputar Com o executivo Realmente está sendo Costurada Essa dobradinha? Não digo Costurada Eu acho que já Respondi Essa pergunta lá atrás Ela Tudo se convergir As ideias Baterem Vamos em prol Da cidade Não vejo Não vejo Problema Nisso acontecendo Tá? Mas Vamos lhe dar Tempo ao tempo Não temos Tanto tempo Já estamos Nas cidades Do 2020 Existem rumores De prorrogação Da eleição Eu acredito Que isso Não vai acontecer Eu vejo Uma crítica séria Ao Congresso Eles querem Que tenha eleição Rápida Porque eles querem Morder logo Esse fundão eleitoral Que muitos Estão tentando Jogar O combate Ao Covid-19 Então eu vejo Sim Isso é uma opinião Minha própria Eu vejo Que estão tentando Fazer com que isso Aconteça o mais rápido Possível Porque aí já parou De discutir Nesse dinheiro Que são milhões De reais Que poderiam estar Sendo utilizados Na saúde O Congresso De uma forma Até sorrateira Que é Que é usar logo Esse dinheiro E isso É tudo Né? Isso é Puxa vida Pra você que está Chegando agora No portal Adamantinanet E também Nas redes sociais Da Folha Regional Estamos ao vivo Com mais um programa Entrevista da Semana E recebemos aqui hoje O presidente da Câmara Municipal Edinho Ruedi Presidente da Câmara Municipal De Adamantina Edinho Com a mudança De partido Você tem intenção De ser candidato A prefeito? Eu falo de Marinho Diego Acho que já respondi Mas seria uma vontade sua Ser candidato a Ser candidato a Perfeito Adamantina Eu ia Me pôr Deixar Deixar A disposição Pra lançar Uma pré-candidatura No momento Eu lançar Essa pré-candidatura No momento Eu diria Que é prematuro As conversas Têm que acontecer O foco nosso Hoje É outro É dar o apoio O qual a Adamantina Precisa A Câmara Na medida do possível Nós estamos ajudando Com o que dá O nosso foco Diego Não é falar de política Porque isso até Atrapalharia Eu quero Deixar bem claro Assim Jamais Tirar proveito Do que está acontecendo Pra ter ganho Político com isso Então Essa pergunta Eu não posso te cravar Agora Porque eu acho Que geraria Até um oportunismo Da minha parte De eu falar Não Você Quero ser Ser o líder Qual a Adamantina Precisa Vamos dar tempo ao tempo As conversas políticas Vão se intensificar Com certeza Porque graças a Deus Acredito eu Que esta pandemia Vai Já está no seu final Espero assim Então Vamos deixar a política Pra lá na política Realmente Hoje O foco Realmente É o O foco político Nosso É o combate É amenizar O problema causado No nosso comércio Sabe É tentar ao máximo Ajudar Que o nosso hospital Esteja Esteja equipado Esteja pronto Pra receber O maior número De pessoas O maior Não Desculpe O menor número De pessoas Possível Que tenham Se contaminado Com esta doença Gente O foco É esse O foco é esse A conversa política Vamos deixar Pra hora da política Hoje O meu foco Está na Prevenção Acredito que agora O que me preocupa mais É o nosso comércio Sabe É tentar ajudar Ainda aproveitando Esse gancho político Se a eleição fosse hoje Tendo o Márcio Cardim Como candidato a prefeito Novamente A reeleição Você aceitaria Serviço do Márcio Cardim? Tudo Tudo vai Acontecer Com a conversa Tudo isso Tem que ser conversado Tudo isso O grupo do DEM É um grupo Qual Eu gosto São pessoas Que É um grupo De maior credibilidade Se você for ver Na época Do Kiko Miqueloni O trabalho Feito nesta cidade Foi resgatar A cidade Foi botar a cidade Nos trilhos Novamente É um grupo Que tem muita Credibilidade Comigo Principalmente Por essas lideranças Do ex-prefeito Kiko Diego Como te disse Na hora da política Nós vamos conversar Sobre isso Com toda a seriedade Que o assunto merece Você acredita Que essas baixas No DEM Enfraqueceram o partido? Olha As eleições Dizendo E eu dizer isso Para você E para os nossos espectadores Seria assim Uma Eu estaria Me enaltecendo Eu saí Se for uma baixa Importante Diego Uma eleição Não se repete Não seria igual Se você olhar Para a eleição Passada A baixa Do DEM Seria de quase Dois mil votos De uma chapa De vereadores É uma baixa Como se eu concordamos Que é Significativa Mas quem disse Só o voto Só o voto na urna Só o que vai mostrar Se foi ou não Na baixa Muito bem Falando agora Então a respeito Do atual cenário De saúde pública Em referência Ao coronavírus Citado também Por você Como você avalia Fazer parte De um comitê De alguns secretários De alguns secretários Os secretários Da fiscalização Da deputação Todos eles Fizemos esse comitê Para discutirmos O que seria feito Num primeiro momento Estávamos todos assustados Isso Todo mundo viu Então nem que permitisse O comércio aberto Acredito que ninguém Sairia na rua E nós fomos vendo Passado uma semana Passado duas semanas Começou a despertar A preocupação Ser maior Ser maior Com o nosso comércio Ser maior Com a necessidade Das pessoas Que dependem Do comércio Isso nós fomos vendo Gradativamente acontecer Ah, se proibiu Construção civil As pessoas trabalham Por diária Se eu não trabalho Eu não recebo Opa, tem que rever E aí Ponto a ponto Nós estamos tentando rever Mostrar Eu Olha Eu tenho medo De começar a falar Tudo E fazer Já está respondendo Perguntas Que elas vão fazer Pode ficar Não No primeiro momento Tudo bem Aí nós fomos vendo Que Que o fechamento Total Não Perjudicaria mais Seria uma dose Do remédio Que causaria mais Dano Do que benefício Então Vamos flexibilizando E acredito que aos poucos Nós estamos conseguindo Para mim está ruim Deveria estar melhor Mais flexibilizado Mas essa é uma opinião Que eu tenho que dar No comitê E tem que ser acatado No comitê E nós temos um problema Volte atrás Então tem que tomar cuidado Quem é o comitê Funciona para Discutir E dizer Nós discutimos isso E achamos viável isso Quem assina Quem vai fazer O decreto A responsabilidade De fecha ou não fecha É o prefeito Que assina Na última sessão Eu como faço parte Do comitê Representando a Câmara Eu peço Para que os vereadores Me digam O que eles estão pensando Quais são as ideias Neles Para o comitê Via WhatsApp E eles me passam E eu me explano Levo Me exprimo E me transmito Nas reuniões Porque querendo ou não Os vereadores São nove representantes Da população E olha Digo Nessas primeiras semanas O telefone não para Você for Trabalha Eu sou da área de saúde Trabalho na área de saúde Então Tendo que trabalhar No hospital Tendo que trabalhar Na Câmara Vou todos os dias Na Câmara Ficar Né E fica assim Digo Foi bem Está sendo Né Mas graças a Deus Acho que Nós vamos Conseguir melhorar Um pouquinho mais Amenizar Esse Esse Prejuízo Porque para muitos Já está difícil A gente já vê Aproveitando o gancho Então Para a gente finalizar A entrevista Qual seria Sua sugestão Para tentar salvar O comércio local Da iminente Do iminente caos Da econômica Pós pandemia Olha Primeiro A Câmara Voltando Pergunta Dando um gancho Para essa outra Pergunta Como a Câmara Se mobiliza A Câmara Nesta última sessão De nada Colocou Pediu para que se Criasse um comitê De ajuda Né Que seja discutido Isso Essas Ajudas Que o Comércio nosso Vai Necessita Ter Algumas empresas Precisam Reabrir Tem algumas Que não vão Conseguir Reabrir Então Nós pedimos Para que seja Feito também Um comitê Para discutir Soluções Para isso E medidas Para serem tomadas Quanto a Desconto Parcelamento Dos tributos Isso foi pedido A Câmara Nós temos o Do décimo Que a gente devolve No final do ano A gente consegue Economizar bastante Este ano Nós vamos economizar Ainda mais Nós Eu já Já era Sabia Já se sabia Que esse Do décimo Pode ser devolvido Mensalmente Tá Sim Então nós Liguei E pedi para a assessoria Da Câmara Entramos em contato Com o Tribunal de Contas Para ver a melhor Forma de se passar Esse dinheiro Então nós conseguimos Um dinheiro Na minha opinião Substancial Para a Prefeitura Já seja devolvido E que se seja Utilizado Para minimizar O estado De vulnerabilidade Na cidade Para que se ajude A equipar A Santa Casa Nós tomamos Essas medidas Certo Agora do contexto O que eu poderia Pensar Eu vejo Que Nós temos Na faculdade Os alunos Que os pais Dependem do comércio Que os pais Dependem do próprio Póprio Que todos Dependemos Do nosso próprio O sustento Do nosso bem Do nosso trabalho Que estão tendo Dificuldades Nós enviamos Um ofício Para a Unify Ela fez um programa Legal de 18 Parcelas Do que ficar Atrasado Neste semestre Nós enviamos O ofício Pedindo Para que Não se cobre Juros Não se cobre Multa Não se cobre Nada Contratual Dessas pessoas E Isso está Ainda está Caminhando Para Sabe Eu não sei Se eles vão Querer tirar Tem um projeto De lei Que vamos apresentar Amanhã Mais ou menos Sobre isso Para que Diminua Para que Se parcele Esses tributos Ou para que Até Deixando a prefeitura Livre Para poder Onerar O menos Possível Esses Trabalhadores Que estão Sufocados Olha O principal Disso tudo Vamos falar Em nível Brasil É acabar Essas brigas Políticas Governadores Congresso A grande Mídia Eu vejo Elas Atacando Algo Que Não É Não É A Realidade Né Então Eu acho Que está Tendo exageros Pelo governador Do nosso estado Exageros Nesse Onde Já se Viu Você Querer Controlar O Indivíduo Do Cidadão Nós Do Poder Público É Nem a Câmara Mas Nós Também Podemos Fazer Isso É Orientação Diego Se eu Te Disser Olha Diego Com Normas Técnicas Científicas Estudos Disseram Que Se você For Sair Só Para o Necessário É Melhor Para que Esse vírus Não se Propague Tá 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 Tudo Sabe De todas As Orgas É Orientar Jamais Chegar Chegar Disser Sai Da Runa Você Tá Louco Você Vai Preso Isso Tá Errado Na Minha Senão E Acredito Que Até Na Constituição O Direito De Ir e Vir Então Nós Ficamos Muito Pilhados A População Ficou Pilhada Com Medo No Primeiro Momento Querendo Querendo Falar Com Os Idosos Que Estão Na Rua Pô Cara No Minimo O Idoso Tem O Dobro Da Atuidade A Vivência A Experiência De Quem Somos Nós Para Entender Alguém Que Ir E Vir A Orientação Tem Que Ser Passada E O Cidadão Sabe Acredito Que A Solução Venha Medidas Restritivas Distanciamento Perfeito Você Acha Que O Comerciante Não Vai Ser Mais Uma Força Orientadora Consegui Venha Na Minha Lógica Por Favor Coloque A Máscara Vende Máscara Eu Vou Atender Um Por Vez Na Minha Loja Assim Nós Vamos Caminhando Gradualmente E o Comércio Volta A Abrir Nós Temos Problemas E Quem Depende Das Escolas O Transporte Como Nós Vamos Fazer Soluções Difícil Eu Converso Com Secretários Que Estar Muito Mais Sabe Diego Eu Acredito Que Não Há Outra Saída Se Não For Essa Forma Gradual Da Gente Abrindo Convocar Associação Comercial De Adamantina Para Do Presidente Luiz Henrique Sgob Ele Deu Uma Ele 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 Formulou Uma Pensou Colocou No Comitê Uma Forma Desta De Convocar O Comerciante Convocar O Empresário O Trabalhador Para Ser Também Liberando Gradual Então Vejo Luz No Fim Do Túnel Mas O Brasil Estado A Cidade Adamantina Não Será A Mesma Depois Disso E Vamos Tentar Ser Um Pouquinho Melhor Mais Humano Você Percebe Que Isso Está Florando Mais Nós Estamos Melhorando Como Pessoa Toda Crise Tem Que Gerar Essa Oportunidade A Oportunidade É A Gente Nos Unirmos De Verdade Para O Interessa Estou Vendo Assim Nós Temos Que Parabenizar Várias Pessoas Que Estão Distribuindo Comida Que Estão Arrecadando Que Estão Fazendo Trabalho Voluntário Olha No Primeiro Momento Os Carros De Som Para Sair Os Carros De Som Foram Voluntários Me Ligaram De Precisar Essa Dos Idosos Não Saírem Daírem Ao Posto Para Tomar Vacina Da Aqui O Não Seu nome Técnico Vocês Usam Daqui A Gravação Que Eu Vou Pôr O Spot Me Dá O Spot Que Eu Vou Pôr Para Os Idosos Ficarem Em Casa Que A Vacinação Vai Olha Farmacêuticos Dizendo A Cloroquina Está Aqui Quando Despertou Não Vendeu Mais Para Quem Quisesse Deixou A Resposição Deixou A Disposição Sabe Olha A Farmácia Ela Cura Se Não Desculpa Fala Não Estou Fazendo Propaganda Mas Tem Que Ser Dito Olha O Evaldo Falei De um Fala Doutro Evaldo Foi Esta Pessoa Que Disse Eu Quero Fazer O Som De Graça Gratuito Para Que Os Dossos Siquem Car Título De Orientação Então Eu Vejo Isso Vários Outros Agora Não Vou Lembrar De Muitos Outros Mas É Isso Sabe Mostrar As Pessoas Se Para A Economia Ah Só Pense Em Dinheiro Não É Sem Trabalho Não Tem Sustento Nós Vamos Aumentar O Número De Pessoas Em Estados De Vulnerabilidade Desemprego Consequentemente Desemprego Já Estava Correndo Na Nossa Cidade Então Vamos A Força Deste Município É O Comércio Nós Temos A Indústria Mas A Força Nossa É O Comércio Então Nós Temos Que Está Acontecendo Para Tentar Amenizar Esse Prejuízo Que Já Ocorre Que Já Já Passa Já Saiu Do Empresário Já Vai Já Está Surtindo Efeito No Município Muito Bem Para Você Que Nos Acompanha Este Foi Mais Um Programa Entrevista Da Semana Transmitido Direto Dos Estúdios Da TV Folha Regional Aqui Em Facebook Programa Entrevista Da Semana Tem Os Apoios Do Rede Sete Supermercados E Também Da Adastel Que É o Maior Provedor De Internet Por Fibra Ótica E Via Rádio Da Região Programa Entrevista Da Semana Volta Na Próxima Semana Agradeço Sua Presença Nesta Edição E A gente Está Sempre Porta Aberta Para Você Transmitir As Principais Informações Da Câmara As Coisas Boas Geralmente Muito Obrigado Diego Obrigado Os Espectadores Que Nos Acompanharam E Estou Disponendo Sempre Que For Necessário Muito Obrigado Diego Muito Bem Para Você Que Está Do Bado A Ter Linha A Gente Se Encontra Na Próxima Segunda Feira No Programa Entrevista Da Semana Até lá